Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no canal Aprendendo com a Leny. Hoje vamos fazer uma receita muito gostosa, bem fácil de fazer. Hoje vai ser um repolho recheado ao forno. Vocês vão adorar, com certeza, eu sei que vai. E antes de começar a nossa receita, eu vou mandar um beijinho para a Ana Luíza de Porto de Galinhas e para o Gustavo Cardoso. Beijinho para vocês. Então, é isso. Se você aí que está passando pelo meu canal e ainda não é inscrito, fiquem à vontade, se inscrevam, compartilhem e ativem o sininho para ter mais notificações de novos vídeos que virão por aí, que vai vir muita coisa boa, muita coisa gostosa para vocês. Comentem o que vocês estão achando da receita, o que vocês acham no canal. Fiquem à vontade que eu vou, com o maior prazer, responder todo mundo. Então, vamos lá preparar a nossa receita. Veja comigo. Então, pessoal, aqui eu estou com esse repolho. Esse repolho é médio. Aquela folha mais feia. Tirei tudo. Agora, eu vou cortar ele, assim, na espessura de um dedo. Eu vou cortando, assim. Cortando, assim, mais ou menos nessa espessura aqui. Então, ó, mais ou menos de um dedo, assim, ó. Um dedo. Vai cortando. A espessura, assim, de um dedo, olha. Então, eu vou cortando aqui. Antes, eu vou colocar a água dessa forma aqui, que eu vou deixar de molho por uns 15 minutos com vinagre. Então, pessoal, eu coloquei a água aqui na forma. Agora, eu vou colocar um pouco de vinagre, assim, ó. Pode ser qualquer vinagre. Isso aqui é com álcool. Aí, você pode colocar o de maçã. Qualquer um. Então, aqui, eu vou cortando e eu vou colocar, assim, de molho, ó. Dentro da água. Colocar assim. Isso eu vou cortar mais. Eu vou colocar lá. Daqui a pouquinho, a gente volta. Então, pessoal, aqui eu já lavei. Já tá aqui escorrendo. Eu cortei só essas fatias aqui, porque eu vou colocar aqui nessa forma. Então, se eu cortar mais, não vai... Não vai dar pra pôr aqui. Aí, sobrou metade. Metade do repolho aqui, ó. Metade certinho. Então, aqui, ficou 15 minutos de molho. Na água e no vinagre. E aí, eu tá escorrendo aqui já, ó. Deixa aqui o escorredor escorrendo. Agora, vamos fazer o molhinho pra colocar... É... Por cima. Aqui, eu vou colocar um fiozinho de óleo. Ou azeite, que você quiser aí. Aí, eu vou espalhar por toda a forma. Aqui, eu já tô começando a colocar. Pessoal, eu coloquei nessa forma maior, porque a que eu tenho de vidro aqui, era muito pequena. Então, eu terminei de lavar eles, escorri todo, deixei um tempinho escorrendo. E forrei por toda a forma aqui, as fatias do repolho. Agora, aqui, nessa vasilha aqui, eu vou acrescentar... Aqui, ó. Três colheres bem cheias de requeijão cremoso. Eu vou despejar todo o requeijão aqui. Bem cheia. E aqui, eu vou usar metade desse creme de leite. Vou usar metade. Passar assim. Pra ele incorporar tudo aqui. Eu falei que eu ia por metade, mas eu vou colocar a caixa toda. Como eu tô fazendo a forma maior, então vou colocar toda a caixa do creme de leite. Agora, vamos mexer tudo isso. Vou colocar uma pitada de sal. Uma pitadinha assim. Vamos mexer mais. E aqui, por cima do repolho, vamos colocar uns fiozinhos de azeite. Pode colocar o óleo, pra você gostar. Por cima do repolho, eu vou colocar um pouquinho de tempero baiano. Mas, se você não gostar, não precisa colocar. Coloca pimenta do reino. Aqui, eu coloco o tempero baiano, porque já tem todos os temperos misturados. Eu prefiro o tempero baiano. Então, vou misturar mais um pouquinho. Mexer bem, pra sober totalmente o requeijão ao creme. Fica tudo bem misturadinho. Vamos começar, vou colocar por todo o repolho. Vou colocar todo esse creme. É uma receita bem fácil. Estão vendo como que é bem fácil. Não é difícil fazer ela. Se você já estiver gostando dessa receita, já deixa o seu like. E se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Viu como que é tão fácil essa receita. E fica deliciosa. Vou colocar bastante, pra ficar bem cremoso. Pessoal, agora aqui por cima, vamos colocar fatias de bacon. Vai ficar muito gostosa esse repolho recheado. Vocês estão vendo, né? Olha como que está ficando. Isso, já deixei o forno pré-aquecendo. em 200 graus. Ou se o seu forno não fosse muito bom, pode colocar na temperatura alta. Ele vai ficar muito bom. Vai ficar bem crocante. Aí, aproximadamente uns 40 minutos já está pronto. Agora vou colocar, ó. Mussarela ralada por cima. Olha como que isso aqui vai ficar deliciosa. Então, pode fazer essa receita que vocês vão gostar, vão se deliciar. Porque é muito boa, muito gostosa. Quem quiser que eu mande beijinhos, é só pedir que eu sempre vou anotando e vou mandando nos próximos vídeos. Então, é isso. Vamos aqui terminando. Agora eu vou colocar um pouquinho de orégano, assim por cima. É só ficar aqui, ó. Orégano por cima, ó. Quem não gostar também não precisa colocar, é opcional. É isso. Vamos colocar lá no forno por aproximadamente uns 40 minutos. Pessoal, agora vamos colocar no forno. Agora vamos colocar no forno. O meu forno está ligado em 200 graus. E assim que estiver pronto, dourou por cima, já está perfeito. Vamos abrir. Olha, já está bom. Olha que lindo. Vamos experimentar aqui. Olha gente, que delícia. Vou colocar aqui no prato. Que lindo que ficou. Pessoal, vamos agora experimentar para ver se está bom mesmo. Olha aqui. Vou mostrar bem de pertinho aqui para vocês. Vê como que isso aqui está gostoso. Olha. Olha aqui, ó. Que lindo que está isso. Pessoal, agora chegou a hora de experimentar. Olha que maravilha que está isso aqui. Olha aqui, ó. Então vamos lá experimentar aqui. E aí com a crocância do bacon, junto com a mussarela, ficou divinamente muito bom. Gente, se você gostou da receita, já deixa seu like e compartilha aí com os amigos, com as amigas, com o pessoal da sua família, com todo mundo. Então, mais um pedacinho. Um pedacinho. Então é isso. Muito obrigada por assistir. Um beijo a todos os meus inscritos. Obrigada mesmo por estar aí comigo. E um beijo a todos que estão conhecendo agora o meu vídeo, que estão conhecendo as minhas receitas. Gostando do meu vídeo, gostando das minhas receitas, deixa seu like, curte, compartilha com os amigos. E se você não for inscrito, inscreva aí no canal. Então é isso, ó. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.